Hoje nós vamos conhecer dois artistas incríveis que estão levando o nome do Brasil lá pra fora em catálogos e exposições internacionais. Eu tô aqui no Instituto Europeu de Design pra conversar com o Luiz Bueno, que com certeza vocês já viram ele pelas ruas de São Paulo. O seu trabalho é bastante conhecido assim porque ele tem uma característica super urbana e você, vamos dizer assim, se apropria de algumas figuras que são super conhecidas nossas e de figuras internacionais também. Eu acho que o mais conhecido de todos aí do seu trabalho é o Pelé abraçando e beijando todas essas pessoas. Assim, minha produção prioritariamente ela é o Lambi-Lambi que eu faço na rua. Mas eu comecei a explorar outras formas de impressão, outras linguagens também pra poder, enfim, levar meu trabalho pra outros lugares. Eu sei que saíram livros no exterior sobre o seu trabalho, né? Inclusive tem esse daqui sobre Art of the Street, que foi editado em Londres, né? Que tem um Lambi-Lambi seu. Tem esse outro também, esse outro livro em inglês, que era uma época que você morou em Londres, né? E você lá já aprontava, né? Pegou a rainha, né? Você não tem controle do que você faz na rua, né? Eu acho que nenhum artista de rua tem controle, né? A beleza da arte de rua, acho que tá nisso, né? Na informação que vai circulando sem que você possa saber o que tá acontecendo, né? A partir do momento que você coloca na rua, aquilo já não é mais seu, né? É público, de todo mundo. Então, acontecem coisas assim, né? Por exemplo, fotógrafos registrarem o meu trabalho e ir parar num livro, ou ir parar, sei lá, num pôster, ir parar numa camiseta. Já teve muita coisa acontecendo nesse sentido, né? E eu acho que isso é a beleza da coisa. Eu tô aqui com o Stefan Deutschnoff. Ele vai contar um pouquinho da história dele, mas ele é um cara incrível. Ele tá com uma exposição em Dublin. É o único brasileiro selecionado nessa exposição, junto com grandes nomes das artes plásticas e de outras áreas, como o cineasta Jodorowsky. E o Stefan tá lá com a sua arte única, cheia de referências. E ele vai contar um pouquinho pra gente de onde vem essas referências, e como ele constrói tudo isso e como funciona a mente desse cara. Dentro do que eu tenho trabalhado nos últimos anos, tem esse fio condutor, me apropriar de alguns dos elementos religiosos e das forças armadas também, que a maioria pode ver como uma estética conservadora. As procissões, os templos, as fardas, os hinos. O que eu tenho feito também é hackear esses elementos, essas estruturas conservadoras, e inserir um discurso que é oposto, que é o contrário, que é totalmente progressista, e causar essa ruptura. De longe parece que é uma marcha militar ou religiosa, mas o discurso é o oposto. E aí